Vamos sortear mais um inscrito aqui pra ganhar 50 dólares usando o cupom SORT no CSGO.net, 50 dólares que vai virar 70. Caralho, Cairão, tu passou do... Eita, que aceleração foi essa? Agora vai dar um freadão, ó. Eita, caralho! Friou. Passou. Vamos depositar aqui usando o cupom SORT e eu vou mudar um pouco a estratégia. Cupom SORT, 40% de bônus, 50 dólares. 50 vai virar 70, porque 20 dólares de graça por causa do cupom SORT. Bora. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORT no CSGO.net, simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Bora, 70 dólares. Eu falei que eu ia mudar a estratégia, né? E a estratégia é o seguinte. Eu quero a faca de 150 dólares, essa Gutsch aqui, ó. Case Hardened. Porém, eu não vou tentar pegar ela de primeira. Eu vou tentar pegar uma skin de 2 dólares de primeira. A gente vai colocar aqui, ó, 23%. Meu Deus, se eu tivesse dado a win de primeira, velho. 2, 3, 4. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Eu juro para vocês que eu tenho um plano. 1. Eu juro, juro, juro para vocês que eu tenho um plano. 1, 2. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eu sabia que era agora, mano. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agora a gente vai mais 3 vezes no head. 1, 2, 3. Perfeito. Falei para vocês que eu tenho um plano, correto? Eu falei que eu tinha um plano. Eu falei. 50 dólares virou a Gutsch, Case Hardened aqui para o inscrito. Tudo é questão de tempo, papi. 10% a gente teria pego? Teria pego, irmão. Teria pego. Para vocês verem aqui a questão do padrão. Deu bom uma vez. A gente esquipou 3 heads e foi. E teria dado certo aqui também. Deu bom. Aí esquipamos 3. Foi em qual? Deu bom. 1, 2. Aqui. Foi nesse daqui. Que deu bom aqui. Aí eu esquipei 1, 2, 3 heads aqui. Aí eu pensei. Pô, vou na faca. Só que daí eu fiquei com cagaço e fui na 12 de novo. Já teria dado bom aqui. Mas eu falei. Pô, vamos de novo então. 1, 2, 3. Aí aqui, nesse daqui, era para ter dado na faca de novo. Eu fiquei com cagaço de novo. Aí eu falei. Pô, agora a gente vai ter que dar uma esquipada um pouco maior. Aí eu fui. 1, 2, 3, 4. Esperei vir o green. Veio o green na quinta. Contamos 3 de novo. 1, 2, 3. E aqui demos a win. Então eu li o CSGO.net como se fosse um livrinho de gibi. Ela veio minimal wear. Ela vale 927 reais. A gente fez 50 dólares. 50 dólares em reais. A gente fez 264 reais. Virar 927. Ou seja, a gente fez 50 dólares. Virar 175 dólares. Ó. Ó. Float 0.10. Belíssima faca. É a estratégia, mano. É a estratégia do Profit, mano. Tô feliz demais. E ainda tem umas caixinhas grátis aqui para ele, velho. Pode sim, Daniel. Mano, eu não duvido de mais nada. Saiu um vídeo de um inscrito que ganhou uma luva na caixa grátis. E não foi em uma caixa que tem que depositar o valor altíssimo, não. Foi exatamente nessa daqui, ó. Eu acho que foi na K. Veio a duct tape. Foi na K. Que precisou depositar pelo menos 18 dólares. Foi o gurra. É ele mesmo. Imagina se vem a luva aqui hoje de novo. Só porque não quer nada, velho. Porque a gente já pegou a faca. Agora a gente só queria uma luvinha, né, mano. E, mano, quando eu ganhei pro Gu, foi assim, velho. Foi no tiro rápido. Ó, toma ali. Foi assim que eu ganhei a luva pro Gu. Eu tava na conta dele. Eu tinha depositado pra ele. Ele ganhou o sorteio aqui na live. Nossa, olha a luva. Tá aqui do lado. Aqui? Ah. Mano, um dia vai dar certo isso daqui, velho. Eu vou pegar o valor do bônus. Vou chegar aqui, ó. Hoje não foi o dia. Parabéns, papito. Espero que você goste muito da sua skinzinha nova. Da sua gut. Aquecimento de aço. Veio muito linda. Veio muito bonita. Parabéns, irmão. E quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE. E te dá 40% de bônus no seu depósito. Aqui tu ganha o sorteio. Eu deposito na tua conta. Tu ainda pode participar do sorteio que você ganhou no sorteio. Coisa linda. Pra cima. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né? Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição. Tchau. Tchau.